Música Bom dia para vocês, rapaz, do Senhor Jesus Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa Não há outro nome dado dentro do céu e na terra Pelos quais os homens devam ser salvos Ele é o nome, sobre todo nome Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Não existe outro Mas é tempo de arrependimento É tempo de conversão Jesus está voltando E o mundo precisa dessa boa notícia Jesus está perto Ele vai voltar Eu quero ler uma carta que Judas escreveu Os anjos que não guardaram o seu principado Mas deixaram sua própria habitação Deservou na escuridão Em prisões eternas Até o juízo daquele grande dia Assim como Sodoma e Gomorra As cidades vizinhas As cidades vizinhas Que havendo se entregue à prostituição Como aqueles, como os anjos Indo após outra carne Foram postas, por exemplo Sofrendo a pena Do fogo eterno Estes, porém, dizem mal do que não sabem Naquilo que naturalmente conhecem Como animais racionais se corrompem Ai deles Porque entraram pelo caminho de Caí Foram levados pelo engan Do prêmio de Balaão E pereceram Na contradição de Corá São manchas em vossas festas Bancateando-se com o rosto Apacentando-se a si mesmo Sem temor São números sem águas Levadas pelos centros De uma para a outra parte São como árvores murchas E frutíferas Duas vezes mortas Desraigadas Ondas infecuosas do mar Que espumam As suas mesmas Esteras errantes Para as quais Está eternamente reservada A negrura das trevas Deste profetizou também em nós O sétimo homem Depois de Adão Dizendo Eis que é vindo o Senhor Com milhares de seus santos Para fazer juízo Contra todos E condenar Dentre eles Todos os ímpios Por todas as suas obras De impiedade Que limpiamente cometeram E por todas as duras palavras Que ímpio pecadores Disseram contra ele São murmuradores São murmuradores Queixosos da sua sorte Andando segundo os seus desejos Cuja boca diz coisas muito arrogantes Admirando pessoas por causa do interesse Esse é Judas Irmão de Jesus Cristo Filho da Maria Com José Ele escreveu uma carta Com um único capítulo Mas uma mensagem muito forte E muito dura Contra uma geração Corrupta Contra uma geração Adúltera E pecadora Como Jesus falou Vocês Não sei se vocês perceberam A dureza dessa mensagem Uma mensagem pura Para pessoas ímpias Para pessoas que duvidam Do juízo Da autoridade que Deus tem Sobre os homens na terra E dessa mensagem Ele está falando assim Negam a Deus Como o único dominador E o Senhor Nosso Jesus Cristo Negam Negam que Deus Através de Jesus Cristo Domina sobre tudo E todos Ele manda na vida De todo mundo Na face da terra É ele que fala Quem vai viver É ele que fala Quem vai morrer Os homens não deram ouvidos A Bíblia O apóstolo Pedro Vai falar que Noé Era um pregador Da justiça Ele pregava Arrependimento Para aquela geração ímpia Mas aqueles homens Não queriam dar ouvidos Noé era um pregador Da justiça Mas eles não Davam Ouvidos Eles queriam Se prostituir A Bíblia aqui Nesse texto De Judas Fala que até Os anjos Caídos Se prostituíram Com as mulheres E fizeram Filhos Malditos Uma geração Corrúptica Com Semente Da serpente Misturada Com a semente Da mulher Uma raça De ímpios Uma raça De assassinos De pessoas Inescrituros Pessoas Que matam Pessoas Que mentem Pessoas Que adulteram Que se prostituem Sem o único peso Na consciência Esse é o tipo De geração Antes do dilúvio E que Deus Teve que matá-los Se Deus Matasse Aquela geração Do dilúvio A de hoje Não Existiria mais Deus Teve que acabar Marca aquela raça Uma raça Criada pelo diabo Para matar Para roubar E para destruir João 10.10 Então é uma geração Aonde Jesus fala em João 8.44 Filhos Do diabo Filhos Do diabo Querem matar Roubar E destruir As pessoas Pessoas que vivem A sua vida Decentemente Pessoas que trabalham Que estudam De repente Um filho do diabo Mata ela Pessoas que trabalham A vida inteira Para comprar um carro E chega um filho do diabo Para roubar um carro Pessoas que casam Mas chega um filho do diabo Para adulterar com a mulher Aonde que essa geração ímpia Vai parar No inferno Na escuridão Das trevas É o que Judas Relatou aqui Os anjos Ficaram reservados Para o dia do juízo Para a definição Dos homens ímpios Também Nós estamos vivendo Uma geração Que não sei Se dá para piorar Aonde criança De dez anos Virou bandido Criança de dez anos Virou traficante Criança de dez anos Está grávida Eu não sei Se dá para piorar Mas acho que dá O homem Quando adora o diabo Tem que dar um jeitinho De piorar as coisas Cuidado Foi que Judas Vai relatar Pela boca de Deus Pedro vai também Relatar Pela boca de Deus Que eles vão receber A recompensa do erro E esse juízo Aconteceu Para a vida O nosso Foram deixados Como exemplo O juízo Que Deus executou Sobre eles Foi deixado Como exemplo Sofrendo a pena Do povo eterno Sofrendo as consequências Do lado de fogo Enxoco Eterno As pessoas estão pensando Em se divertir As pessoas estão pensando Em buscar felicidade Mas não busque Busque o reino de Deus E a sua justiça As demais coisas Serão acrescentadas Pense nas coisas Que são de cima E não nas que são da terra Onde Cristo está sentado O apóstolo Paulo Fala que no final do tempo As pessoas iriam Se desviar da fé Para darem Convidos A espíritos Enganadores E doutrina De demônio Não dá para mandar Um filho para a escola Porque ele vai lá Para aprender a ser gay Não dá para mandar Uma filha para a escola Porque ele vai lá Para aprender a ser uma prostituta Não dá O que as escolas estão ensinando Não é matemática e português Estão ensinando o sexo Ai, dessa geração Judas a escrever assim Ai, Deus Foi que pecaram contra o Senhor E seguiram O caminho de Caim Caim era invejoso Caim tinha inveja Do seu irmão Abel Matou o seu próprio irmão Por inveja Sabe por que Que mataram Jesus Por inveja Os sacerdotes Querendo crucificá-lo Querendo matá-lo Ai, Pilate Era governador O ímpio O governador de Roma Ele falou assim Eu sei porque vocês querem matar ele Porque vocês têm inveja de Jesus Pilate falou para aqueles sacerdotes Vocês têm inveja dele Por isso vocês querem matá-lo O mundo será culpado Da morte de Jesus Este mundo será culpado Da morte do Filho de Deus Porque mataram o Filho de Deus Para ficar com seus artistas E com seus políticos O mundo será condenado Porque trocaram Jesus Por artistas E por políticos Trocaram a vida eterna Pelos seus prazeres E desejos Que é fazer sexo De dia e noite Sexo com todo mundo Assim como os anjos Fizeram com as mulheres bonitas Como está relatado em Gênesis Capítulo 6 Ai deles Ai deles Porque foram pelo caminho Do prêmio de Balaão Balaão Foi um profeta Que foi comprado por dinheiro Para profetizar mentira Pagaram Para esse profeta Pagar mentira Você sabe como que o Vaticano Ficou rico? Ficou rico matando E perseguindo as pessoas Durante a Idade Média A Idade Média Ficou conhecida como Idade das Trevas Ano 1100 1200 1300 1400 1500 1500 A Idade Média Ficou conhecida como Idade das Trevas Porque os papas Perseguiam E matavam Roubavam Todos os bens Daqueles que não queriam Se converter ao catolicismo romano Que não tem nada de cristianismo Mas é o prêmio de Balaão Dinheiro Por dinheiro Os papas mandaram matar na fogueira Mataram pregadores queimados vivos E o mundo fica atrás do catolicismo O catolicismo se esparramou para a terra inteira Para pregar o que? Uma mensagem de sétimo De missa de sétimo dia Uma mensagem de purgatório Uma mensagem de ave maria Não existe isso na Bíblia Só existe um senhor Não existe uma deusa Deus não tem mão Só existe um senhor E o nome dele é Jesus Cristo Até quando o mundo vai ficar rezando a ave maria? E Jesus Cristo é o senhor O povo gosta de religião A Bíblia vai que o povo gosta de ouvir os falsos profetas Jeremias falou O povo deseja os falsos profetas Porque você vive no pecado E tudo bem Quando morrer você vai pro céu de qualquer jeito Mentira Quando você morrer será condenado Porque você deu ouvido a mentira Quando você morrer será jogado no ar de fogo Judas está avisando aqui Judas está pregando o evangelho Que se o pecador morrer Seguindo o caminho do dinheiro Da riqueza Ele vai ser condenado Judas está falando aqui Se ele seguir o caminho de Caim Invejoso Ele será condenado Nossa filha Que mata o próprio irmão Pra quê? O que você vai levar dessa vida? Nada Mas pode o povo falar assim Nu Guiamos pra este mundo E nu Sairemos dele Não vamos levar nada Então pra que matar o irmão? Por inveja Por que? Vender a mensagem do evangelho Isso é de graça Pra que enganar as pessoas? Pregando mentiras Como estão fazendo por aí Ai deles Ai deles Além de Caim E além de Balaão Tem outro personagem Corá Amirão Tatã E Corá Três homens desobedientes Três homens insubordinados a Deus Três homens Três homens E não acertaram Mas tudo isso É Moisés Moisés O homem de Deus Moisés O maior profeta do Velho Testamento Abriu o mar vermelho Destruiu o Egito Com as dez pragas Amando de Deus E eles Desobedientes Querendo tomar o lugar De Moisés Coitado deles Porque não conseguiram Desejaram Mas não conseguiram O homem sempre vai desejar Mas a resposta certa Só vem da boca de Deus O homem sempre busca Mas a resposta só vem de Deus Como animais irracionais Se corrompem Como animais irracionais Se corrompem O cachorro acho que tem mais juízo Que tem muita gente O profeta Isarias Ele diz assim Isarias capítulo 1 O boi Conhece o todo O boi conhece o todo O jumento Sabe aonde é A manjedoura do seu todo Mas o meu povo Não tem conhecimento de mim Até o jumento É racional Até o boi É racional O ser humano Se tornou irracional O ser humano O homem que Deus criou Se tornou um ser irracional Mata e faz sexo Faz sexo e mata Mata e faz sexo Faz sexo e mata Até quando? Até quando? Até quando chegar o dia do juízo E o dia do juízo está perto Como animais irracionais O profeta Jeremias Ele fala assim A rolinha Sabe o tempo da sua Arregoada A rolinha A rolinha Andorinha Sabe quando está chegando O inverno E ela precisa voar Para o sul Mas o meu povo Não sabe O povo não sabe Que está na hora Da igreja subir para o céu O povo se esqueceu Que Jesus vem vindo aí Para levar sua igreja Para o céu Mas a andorinha sabe O tempo da partida A andorinha sabe Que o inverno vai chegar O inverno é a grande tribulação Que vai vir sobre toda a terra E o povo está pensando Rock in Rio Lula para o russa Ué Show de rock para cá Show de funk para lá O povo não está vendo o juízo Guerras E rumores de guerras Nação contra nação E reino contra reino A guerra da Síria Já está há seis anos Isaías 17 Fala que Damasco A capital da Síria Vai ser totalmente destruída A guerra em Damasco É o sinal Da guerra de Gog e Magog Que está profetizada Em Ezequiel 38, 39 É o princípio Dessa guerra Já começou E o mundo não está enxergando Outra coisa que ele fala aqui São nuvens sem água Nuvens sem água Árvores murchas E frutífero Duas vezes mortos Duas vezes mortos Duas vezes mortos Jesus falou assim Para os sabedores As nossas religiões Jesus falou assim Para as nossas religiões Vocês percorrem o mundo inteiro Para converter a bem E foi Para os sabedores Espírito do diabo Duas vezes piores Do que vocês Duas vezes mortos Essa geração está assim Uma geração que é uma nuvem Sem água Não cai uma água Uma gota de água No céu Uma árvore Que não produz frutos Frutos de arrependimento Duas vezes mortos A mensagem Que Deus deu Para Judas É uma mensagem Para o fim dos dias Para o fim dos tempos Isso que a gente Está vivendo hoje Ondas impetuosas Do mar Escumam As suas mesmas Abominações Você liga a televisão É só gay É só ligar a televisão É gay Para cá E para lá Você liga a televisão É prostituição Para cá Prostituição Para lá É só imoralidade É só morte E violência O que você assiste Na televisão Morte Violência Sexo E a televisão 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 É como a onda Que tu marca Que te espumando 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 Mas tantas Adominações De sempre Não consegue Não consegue Se livrar Da pornografia Não consegue Se livrar Do homossexualismo Não consegue Se livrar Da prostituição Tem que fazer Sexo Até com o cachorro Ondas impetuosas Do mar Que esculpam Suas mesmas Abominações Estrelas errantes Que tem estrelas errantes Aquelas estrelas Que caem Do céu Cai É o Deus É o Deus Também O diabo O apóstolo Papa É o diabo O Deus Desse mundo O Deus Da cachaça O Deus Do futebol É o diabo Esse Deus Aí o mundo gosta O Deus O Deus Ele falou Ele falou assim Eu não quero saber Desse Deus O juízo Aí quando o chicanídeo morreu A filha dele foi na televisão Dar uma entrevista A filha dele falou assim Meu pai está no céu Os holofotes do céu foram acesos O show do chicanídeo vai começar Quem falou que no céu Vai ter piada suja Piada suja O chicanídeo fazia no pancá Piada suja O chicanídeo fazia na rede globo Mas no céu A Bíblia diz em Apocalipse No céu Não entra coisa imunda Só aqueles que foram lavados Purificados Branqueados Pelo sangue do cordeiro A mensagem Que Deus deixou É que essa geração Está negando Jesus Cristo Estão indo Após os seus desejos Os seus desejos da carne Mas eles vão sofrer O fogo eterno Como animais Como se tornaram animais Iracionais Se corromperam Sendo invejosos Cubiçosos E desobedientes Estão duas vezes mortas Sem dar fruto Para Deus Para Deus E desse Profetizou O Enoque Você sabe quem foi O Enoque O Enoque Ele viveu 300 375 anos 375 anos E foi arrebatado Para o céu Nunca ninguém mais E desapareceu E desapareceu Da face da terra Está lá em Gênesis No livro de Gênesis Antes do diluto Contando a história Desse homem Andou Gênesis 522 Andou Enoque E não apareceu Mais Porquanto Deus Para si O tomou Enoque Enoque desapareceu Antes do diluto Enoque Enoque desapareceu Sabe porquê Enoque Enoque é a figura Da igreja Que será arrebatada Enoque é a figura Da igreja Que vai ser arrebatada Para o céu Os mortos Ressuscitarão Os que estiverem vivos Serão arrebatados A encontrar com o Senhor No céu Para estar para sempre Com ele Este eu nos digo O mistério Nem todos Dormiremos Mas seremos Arrebatados Aí depois que Enoque foi arrebatado Aí vem o juízo O Dinúve O Dinúve Está chegando E você ainda Não construiu a arte O arrebatamento Está chegando E você ainda Não recebeu O Espírito Santo O que que você Está esperando Para ver o juízo Bater na porta Da sua casa Você está esperando O juízo de Deus Aparecer para você Se converta hoje Não deixa Para amanhã Se converta hoje Põe o teu joelho No chão E se arrependa De seus pecados Enquanto você pode A cada 40 segundos Uma pessoa se mata Suicídio A cada 40 segundos Um suicídio Porque o salário Do pecado é morte As pessoas pensam Que estão brincando De Deus Você que fica Duterando Se prostituindo Por aí O salário Do pecado é morte O homem tem Que sofrer A consequência Do pecado Que ele vive Porque a injustiça Vem de Deus O juízo Pertence a Deus Salmo 7 Versículo 11 Deus é um justo juiz Um Deus que se ira Todos os dias Além que Deus te abençoe E que você se converte Se você quiser É a verdade Tem que ser dita Que a população Tá cega E a paz do Senhor A paz do Senhor